Olha quem está de volta, eu mesma! Oi gente, aqui é a Mari, bem-vindos ao primeiro vídeo desse ano de 2021. Eu estava o quê? Vivendo uma vida de férias durante os últimos tempos. Eu espero muito que vocês tenham passado uma ótima virada de ano e que esse ano de 2021 tragam coisas melhores do que o último ano. Mas enfim, vindo para o vídeo de hoje, eu trouxe aqui esse vídeo, gente, por quê? Basicamente, voltado para aquelas pessoas que me chamam e falam assim eu estou no ensino médio, ou eu vou entrar no ensino médio, estou no terceiro ano, estou querendo precisar de medicina, não sei muito bem o que eu fazer, o que eu faço para estudar, está perdido e assim. E eu me identifico, sabe? Porque no meu ensino médio, durante muito tempo eu nem sabia direito o que eu fazia para poder passar em algum curso. Então eu entendo muito essa dúvida. E esse vídeo aqui eu trouxe para vocês um convidado da minha sala, o Gui, ele é da minha turma. Ele foi aprovado direto do terceiro ano e eu trouxe ele aqui para dividir um pouco da experiência dele de aprovação, lembrando que temos dois detalhes aqui para comentar antes. A primeira coisa é que isso de forma alguma é aquela coisa, olha, faça isso, aquilo, aquilo outro que você vai conseguir ser aprovado. Claro que não, porque a gente sabe que não existe essa receita. Esse vídeo vem aqui como forma de inspiração, talvez dá um pouco de rumo, você conseguir pensar em coisas que podem funcionar para você. A segunda coisa que eu queria falar é que eu não quero aqui também ficar perpetuando um discurso meritocrático. A gente sabe que o vestibular é uma corrida e é uma corrida com muita injustiça, porque quem tem privilégios, quem tem acesso a determinados recursos, começa na frente, querendo ou não. Então eu não quero ser hipócrita aqui e falar, ah, é só você fazer isso. E última coisa antes de começar, esse vídeo não será o único, eu vou trazer outras pessoas também para dividir as experiências delas da minha sala, que também foram aprovadas do terceiro ano do ensino médio. Então não se esquece de se inscrever para poder acompanhar o canal e ver esses vídeos também. Oi gente, aqui é o Guilherme da turma 53 da FAMEMA. A Mari me chamou nesse vídeo para falar um pouquinho da minha preparação para o vestibular e da minha experiência de ter passado do terceiro ano do ensino médio. A primeira coisa que eu queria colocar é sobre a escolha do curso, porque foi uma angústia muito grande de mim durante o meu terceiro ano. Eu nunca tive certeza que eu ia prestar medicina e eu via todo mundo já com certeza, tipo, ah, meu sonho é isso, porque eu quero prestar aquilo. E eu ficava super aflito, porque eu não conseguia chegar a uma conclusão mesmo. Eu fui bater o martelo mesmo no dia da inscrição do vestibular, mesmo que eu não tivesse certeza absoluta e eu não me arrependo da escolha que eu tomei. Quem ainda estiver em dúvida, não estiver conseguindo chegar a nenhuma conclusão, pode ficar tranquilo, que uma hora você vai encontrar o curso que você quer. Agora, sobre a questão dos estudos mesmo, quando eu comecei a me preparar, foi no ensino médio, porque antes disso eu não estudava nada mesmo. Eu era um arrasto, gente, sério. Tipo, eu não estudava nada, eu via até filme, não. Para ser sincero, eu não me orgulho de dizer isso. No máximo, assim, na véspera da prova eu decorava tudo, mas estudar mesmo, focado para o vestibular, eu comecei no ensino médio. Aí no primeiro e no segundo ano, eu já comecei a estudar bem, mas também, assim, nada fora do comum. E quando eu cheguei no terceiro ano, que eu falei, não, agora eu preciso estudar muito, agora o pautor. E aí foi que eu tentei começar a seguir uma certa rotina. Então, de segunda a sexta, eu ficava na escola de manhã até de noite, que era quando a sala de estudos de lá fechava. E nesse meio tempo eu tinha algumas aulas extras também, de redação, filosofia e tal. No sábado, eu também ia para a escola na sala de estudos, mas ficava até a tarde, assim, que ela fechava no fim da tarde. E no domingo era o meu dia oficial de fazer redação e de descansar. Então, todas as redações que eram passadas ao longo da semana, tanto na escola quanto no curso de redação que eu fazia, que eu fiz no 100% redação aqui em Ribeirão Preto, eu pegava para fazer sempre no domingo. E era só o que eu fazia nesse dia, o resto do dia eu pegava para descansar mesmo. E acho que isso foi bom para eu conseguir manter um certo gás e chegar no final do ano nas provas com o mínimo de sanidade mental, né? Aí chegando mais para o final do ano, quando acabaram as matérias e começaram as revisões, eu comecei a pegar as provas antigas para fazer. Então, em casa mesmo, eu colocava o celular de cronômetro e ia simulando. E eu acho que isso foi muito bom para mim. Tipo, me ajudou bastante, principalmente para treinar o tempo. Agora, em relação às provas mesmo, uma coisa que eu acho que me ajudou muito, mas que também é uma coisa muito particular, né? Vai de pessoa para pessoa, foi a questão do nervosismo. Eu nunca fui de ficar muito estressado na hora da prova, porque eu sempre tinha o seguinte pensamento, assim, na minha cabeça. Eu falava para mim mesmo, você fez tudo o que você pôde até aqui. Não adianta agora você surtar, porque não vai brotar novos conhecimentos na sua cabeça. Agora é o momento de você focar nessa prova, tentar fazer tudo o que você sabe. Se der, deu. Ótimo. Se não der, paciência também. Porque eu também já tinha me preparado psicologicamente para fazer cursinho, porque eu não tinha uma confiança tão grande de que eu ia passar do terceiro. Aí chegou a prova da Flamena, né? Eu fui lá, fiz. Eu tentava seguir sempre essa ordem de começar pela redação, seguir para a prova discursiva e terminar com os testes. E por incrível que pareça, eu consegui fazer a prova dentro do tempo. Eu até acabei uns 10 minutos antes, que foi diferente das provas anteriores, né? No Enem eu tive que chutar um monte. No FUVEST eu tive que chutar um monte. Mas, de qualquer forma, isso não elevou tanto a minha confiança. Por dois motivos. Primeiro que tem toda aquela coisa que todo mundo fala que na Flamena você tem que acertar tudo, senão você não passa. E eu ainda saí da prova e vi gente falando que a prova estava fácil, que a prova tinha sido tranquila. E eu já fiquei assim... Ferrou, né? Eu não passei. Aí, enfim... Foi chegando mais perto do dia do resultado. Eu já fui ficando mais ansioso porque eu já tinha perdido a esperança na maioria dos vestibulares que eu tinha prestado. No Enem eu não tinha ido muito bem. Eu passava até em algumas faculdades, mas bem longe de onde eu moro. Eu moro aqui em Ribeirão Preto. Então, eu não tinha certeza se eu queria ir já de cara. Na Unesp eu não tinha ido muito bem. Na FUVEST eu não tinha ido nem pra segunda fase. Na Unifesp eu tinha ido bem lá. Então, eu estava depostando minhas esperanças na FAMERPA e na FAMEMA. Chegou o dia do resultado da FAMEMA e eu estava super ansioso porque eu atualizava o site e não saía o resultado que era pra sair de manhã. Foi sair quase no final da tarde. Mas quando saiu eu fiquei paralisado porque eu olhei lá a colocação eu não tinha passado ainda, né? Eu estava na classificação 92 mas eu falei meu Deus, será que eu passo? Aí eu já peguei mandei mensagem pra minha irmã mandei mensagem pra pessoas da FAMEMA perguntando se dava pra eu passar com essa posição e todo mundo me falou não, pode ficar tranquilo que eu acho que você passa sim e aí eu já fiquei bem mais suave mas eu não queria declarar vitória aí eu não sabia se eu me matriculava ou não no cursinho mas eu fui esperando mais um pouco e eu acabei passando na terceira chamada engraçado que antes eu tinha muita dúvida se eu queria mesmo não ir pra FAMEMA porque não era das minhas primeiras opções eu não sabia se eu fazia cursinho pra tentar de novo aqui em Ribeirão porque é a minha cidade e ia acabar sendo mais fácil pra mim mas o dia que saiu a terceira lista e eu tinha sido chamado minhas dúvidas acabaram assim eu falei não, eu quero ir, pai vamos lá fazer a matrícula e eu não me arrependo nem um pouco da minha escolha eu gosto muito do método e eu acho que eu me dou bem melhor no PBL do que eu me daria no método tradicional então eu acho que da minha experiência é isso eu sei que a prova já foi mas eu tô aqui mandando energias positivas torcendo muito pra todo mundo que prestou e agora foco e muita força pros próximos vestibulares que estão por vir é isso bom gente, então esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado o Gui falou que qualquer dúvida qualquer coisa que vocês quiserem falar pode chamar ele lá não precisa ter vergonha, tá bom? pra poder conversar, enfim qualquer coisa que vocês queiram falar eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.